E aí, Maravilha Charis, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à nossa tradicional família... Colorida! Melhor é a deda do Gio aqui, ó. É isso aí. A pessoa sabe improvisar, sabe-se lidar com as câmeras. Muita atividade. Muita atividade. Gente, hoje este canal estourou no norte, porque ninguém tem o privilégio de receber um ícone que é Clara Aguilar, detentora das redes sociais, tudo mais que vocês imaginarem, realities e afins. A mais perda desse canal. Tá ótimo. A gente tá brigando, então. E também um dos maiores, melhores, icônicos e sensacionais produtores do meio artístico brasileiro e internacional. Gil! Senhoras e senhores. E o homem que luda lésbica respeita. Exatamente. Esse adendo, ó. Gente, o Gil é conhecido como o homem mais legal do mundo e claro que ele tinha que estar com uma das mulheres mais legais do mundo, tá? Porque eu não vou falar mais, porque a minha mulher também é essa mais legal do mundo. Só por lá, vocês duas são as mais legais do mundo. E hoje aqui nós vamos fazer um desafio, uma batalha de casais muito interessante, é exclusiva, é inspirada também no vídeo internacional que Nandópolis nos mandou e Marceleza, não é isso? Faz tempo que vocês não participavam, né? Eu ia só. Então bora começar, né? Vai funcionar assim, a gente vai fazer perguntas, nós vamos fazer perguntas pra eles, eles vão fazer perguntas pra nós, quem responder igualzinho, conjugadinho, ponto... Vocês vão adotando aí, pontinho. Se roubar pra mim, eu dou a mão de salário. Olha! Gente, não, trinta perdendo, porque eu e a Marcela trabalhamos com a Clara. Não, você trabalha pra gente, querida. A Marcela trabalha comigo, eu posso sacar pra cabeça dela. Eu não consigo. Esse LD já é. Tá bem equilibrado. Então vai. Vamos começar então? Vamos tirar o faro aí pra quem começa? Vai. Então. Você não ganha, desculpa. Vai. Quem é mais sexo? Sex? A gente responde também? Não, só isso. Pode ir? Ah, não é tão óbvio assim, você deu uma malevolência, tá, tal. Não dá pra competir. É, não. Para a sensacionation, né, gente? Quem é mais ativa? Já começou com... Pega a porta. Pega a porta. É, manelas que tem que responder. Cartilha, assim. Pega a porta. Pega a porta. Sai passar. Todo mundo vai ter que fechar. Fecha o quadro, pula. Quem é mais fácil de contar uma mentira? Essa é polêmica. Nossa, eu não aprendi. Pode ir? Engraçado que faltou na aula. Pode ir? Vai lá, dois, três e... Pum. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu minto. Então é assim, óbvio, que sou eu. Ele não mente nunca. E às vezes eu preciso contar aquela mentirinha do bem. E eles falam assim, deixa eu fazer isso. Vamos tentar repetir de uma forma que você faça a verdade. Eu falo, não, mas eu quero mentir. Me deixa mentir. Me deixa mentir. Eu preciso mentir. A gente vai improvisar as perguntas que a Nanda tá roubando. Não tá. Sério, amor, tá. É umas coisas que não envolvem as três. Quem manda mais mentes? Um, dois, três e... Foi muito empatada. Muito empatada, gente. Quem tá roubando isso mesmo? A Nanda tá roubando pros dois, né? Marcela, faz duas perguntas aí. Não, não, continua. Amiga. Então sou eu, vai. Não. Eu pergunto agora, vai. Quem fica mais bravo? Ai, ó. Pela risada eu sei que a Nanda roubou. Não! Deixa eu ver. Gente, eu e vocês de hoje, a gente não exige. Só nós somos protagonistas do relacionamento. Gente, se não funcionou, gente, eu não pensei. Vamos falar de vocês. Quem é mais fofoqueira? Quem é mais fofoqueira? Ai, cabeça. E agora? Não, cara, sem se olhar. Sem se olhar. Sem se olhar. Pode? Sem se olhar. Não, quem identifica mais a vida? Três, dois, um. Vai. Ai, gente. Vai. Eu acho que ele vai errar. Vai. Vai. Não, olha. Fala sinceramente quem identifica mais a vida. Quem identifica mais? Vai perder. Não. Quem identifica mais, gente. Fofocas. Cinco, quatro, três, dois, um. Eu acho que ele é bonitinha. Eu coloquei a chama. Você vem falando que eu falo. Você é fofoqueira pra caramba. Amor. Ela é fofoqueira? Não, a Nathami gosta de ler. Elas são tão fofoqueiras que uma acha que a outra é mais fofoqueira que a outra. A Nathami gosta de ler fofocas. Ah, não. Eu gosto de fazer fofocas. Eu também. Eu tenho paciência de fazer fofocas. Eu tenho paciência de fazer fofocas. Eu cheguei em casa e ela quer ver se ela quer fofocas. Então ela não faz fofocas. Eu acho que eu peguei. Eu chego. Eu peguei. Essa daqui eu joguei e eu menti. Porque eu achei que ela fosse colocar eu. Não. Agora vocês... Já estamos perdendo, né? Mas a Nathami acaba se perdendo. Tá vindo pra fazer. É muito fácil. É fácil, não é? Tá muito fácil. Você não sabe, você sabe. Você não tá passando pra você? Se a gente errar, empata. Se a gente errar, empata. E isso é empata que não é essa? Os dois beijam. Ah, boa. Mas por enquanto... O Gil era bem. O Leminho está na frente da câmera. Ou você senta ou você vai lá. Vamos lá, continuando a pergunta. Vai, vou fazer. É só dar uma confundida. Quem gosta mais de surupa? Não vai dar uma dúvida bem. Eles são fechados nisso aí. Nossa. 3, 2, 1... 3, 2, 1... Puta, que mais gente! Sério, irmão! Aaaaaaah! Toma! Gente, eu apostava a cara lá. Eu apostava a cara lá. Tá vendo? Viu? Olha lá a surpresa. É, eles são fechados. A Nathami sabe tudo. Não, mas... Não, mas... Não, eu vou ensinar o beijo. Ó, tem o... Difícil não é. Nenhuma difícil. Eu tenho os zoados e tenho os R$10. Peraí. Não, você pode ir na ronda e elas vão fazer isso aqui. Boa! Vem na frente da câmera. Vai lá então, você vem na frente da câmera. Ai, gente, eu sou um motivo pra beijar. Tá bom, mas que graça! Vê se tá pegando, porque essa lente é muito bom. Ai, deixa eu beber uma água. Tá solté? Vem um passinho pra esquerda. Aí... Vai! Tava os olhos do parceiro. Coloca a boca sobre o lado superior. O cabelo, Nathami, tá tampando. Morde. Morde e faça com que na sua língua faça movimentos rotatórios. Pera, como que morde? Seguiu, Nathami? Amor, bota... Eu tô me sentindo com a família aqui, ó. É. Isso. E aí, pra finalizar, você destampa os olhos do parceiro e dá a boca. Dá uma lambida no olho dele. Ah! Veja seu olho. E termina na nuca. Não tira a nuca mesmo, né? Gente... Ai, eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Eu vou pegar você. Agora o bicho vai ficando. Quem mais? Quem mais? Desafio da laranja. Eu vou pegar você. Aceito. Vamos lá. 3, 2, 1... Valendo! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Já saiu. Vamo voltar. Não valeu. Vamos voltar. Vamos fazer o cabelo. Não pode derrubar. Não pode derrubar. Não pode derrubar. Não, não para. Não. Não tinha regra, né? Não tinha regra. Não tinha regra. Tem que deslizar pelo rosto até chegar ao peito. 4, 3, 2, 1... Fica parada. Já! Cheguei! 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 Já! A Clárdia ganhou! Quem diabos? Tá gravado, está? Ganhei! Ganhou! Gente, eu quero ver como eles fizeram. Ela ganhou! Depois você lê no recém. Ela foi índice. Eu falei, fica quieto que eu faço tudo. Aí eu falei... Meu sensácio! E casal, hein? Que casal! Ai, gente, o importante é assim também. É importante que vocês vão beijar de novo, Marcelo. Escolhe um beijo. A Clárdia escolhe um beijo. A Clárdia escolhe um beijo. Tá bom, eu vou ser boa. Então, vai. Vai todo mundo se beijar? Não! Você quer? Tá bom, eu vou ser boazinha com vocês então. Eu vou escolher o beijo de amigo, que é o famoso selinho, onde apenas encosta um lado. Ai, que querida! Não, mas vem aqui pra câmera! Vida com a câmera! Gente, vocês estão muito fora do quadro. Ai, que amor! Dê nada no sininho! Dê nada no sininho! Se inscreve no canal. Manda pra família que esse tá legal. Manda, não é um monte, gente. É, 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 gente. Curte, comenta, compartilha. Vamos fazer essa família crescer mais um pouquinho. Obrigada pela presença ilustre. Que honra! Que honra! Que honra! Pelo amor de Deus, somos muito fãs. Obrigada pelo convite, meninas. Beijo, meninas! Tchau!